Agora vai chegar Raíssa Padrinha Pai de mim Se não fosse eu poder Eu canto o rei Pra ajudar a marcar Eu canto o rei Pra ajudar a marcar Eu canto o rei Pai de mim 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 Então Chinga É muita coisa Mas hoje letz a gente Leia Muito forte Legal Todo Estadomante Com simplicidade não sinto mudar Nas pego da nossa alegria